Ofera, Festival Estudantil Rondoniense de Artes Fase Regional, aconteceu na última sexta-feira e sábado, na cidade de Rolim de Moura, no Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho, com uma participação aproximadamente de 200 artistas, de todo o estado. Com o objetivo de promover arte e cultura no estado de Rondônia, Ofera dá oportunidade aos alunos fazer as suas apresentações de teatro, música, cinema, documentário, fotografia, tela e desenho. O evento é disputado em fase municipal e regional e estadual. Hoje a gente dá oportunidade a eles, né? Então eles vão competir, vão para a fase estadual, após o Fera, também tem um projeto do comércio, onde eles também participarão. Então assim, o Fera está se expandindo, não é mais somente um evento de escola, ele está saindo do muro da escola para a comunidade. Uma competição sadia, né? A gente está recebendo as regionais de Costa Marques, São Francisco e Alta Floresta. O vice-governador deu o pontapé inicial no evento e fala da valorização dos professores no estado de Rondônia. 2.500 a 3.500 que ganham professor, não condiz com o serviço que ele está fazendo, com o que ele está prestando para o nosso país, para as nossas crianças. Nós temos que rever isso, tem alguém ganhando muito, muito e tem alguém que não está ganhando e está trabalhando muito. Nós temos que valorizar e muito os nossos professores, porque são a base dos nossos filhos, da nossa pré-escola, do nosso primeiro ano, o primeiro ao oitavo ano, que é o estudo fundamental. Depois vem o segundo e esses professores que fazem a base. O Fera vem para valorizar alunos do estado de Rondônia e mostrar que não é só esporte, e sim descobrir talentos musicais e na arte cultural em geral. Quando o aluno sai para uma competição igual ao Fera, para representar a sua escola, representar a sua cidade, ele cria uma identidade, ele acaba se apaixonando mais pela unidade escolar. A Delmo, da cidade de Castanheiras, vai participar da categoria Foto, e fala da importância do evento para ele. Essa foto aqui foi um dia, é lá em Castanheiras mesmo, perto do colégio, é 18 de 13 de 2014, que foi tirado ela. Qual que é o objetivo agora, a partir de agora? É passar para a próxima fase. Lucas Vinícius, da cidade de São Francisco, vai participar da categoria Canto. Fala da oportunidade de estar participando do Fera, e busca passar para a próxima fase, que acontecerá em Porto Velho. O coração está acelerado, eu estou animado para poder cantar, e eu vim aqui para poder fazer o meu melhor, né? E dependendo do que vier, o que for, tanto faz, para mim o importante é estar aqui, representando a nossa cidade. E apesar de representar que eu venha passar uma mensagem para todos que pensam que são ruins, não sabem alguma coisa, para poder passar, que eles sabem, para poder praticar e treinar, que não tem que desistir dos sonhos, né? Parabéns, Lucas. Obrigado.